Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel, hoje tá aqui comigo o Lucas de Mello, meu novo sócio e também co-rocho aqui do Curitiba Podcast. E esse é o meu segundo episódio, porque o primeiro eu arrasei e já... Arrasou, não, agora eu vou ficar que nem o monarca, eu posso começar a fumar maconha, beber, porque eu não preciso nem mais falar, não, tu preciso mais ficar me esforçando, você tá mandando muito bem. Fiquem tranquilos, galera, vocês vão me ver bastante aí, porque o nosso querido aqui tá querendo se aposentar já. Já tô, chega né, 250 episódios já deu, né cara, eu não sou o Vilela, tô de boa, tô querendo uma férias, outro canal, outros projetos, né Lucas? É isso aí. Apresenta a nossa convidada que você tanto conhece. Cara, hoje eu tô aqui. Adorei essa mulher já. Adorei. Cara, hoje a gente tá aqui com o suco do empreendedorismo feminino brasileiro. A Tati Chimenez, proprietária do Solomed, né, e tem um milhão de outros projetos também. Isso aqui, inclusive, é um troféu dela, que ela vai contar pra gente daqui a pouco. Tá dando pra ver aqui? Não é pouco, né? Mulheres e sucesso. Cara, tive a oportunidade de conhecer a Tati através de uma amiga, e é assim, muito legal, porque os relacionamentos, eu que passo um bom tempo com ela, às vezes ali, acabo fazendo uns vídeos pra ela, no perfil pessoal dela, e eu vejo que a Tati é exatamente assim, ela conhece pessoas a partir de pessoas, e aí as pessoas vão, vai fazendo um grande quadro de pessoas, assim, em volta dela, porque é uma mulher maravilhosa. Eu gosto muito de você, Tati. Que bom que você tá aqui. Obrigado. O nosso projeto. O bastidor, ela chegou faz 15 minutos, eu já tô fã dessa mulher aqui, ela é muito meu, ela é muito eu aqui, ó, é muito eu, é muito eu. Já falei pra ela que ela é eu de saia. Acho que você já vai entender no decorrer do episódio, mas antes de começar esse papo aqui, que vai ser bem legal, já sentiu, né? Deixa eu dar o recado dos patrocinadores aqui. Primeiro, a Bonacinha Lutologia, que é a clínica que tá dando um trato aqui no Dani, ainda não tá completo, mas é o seguinte, deixa eu fazer, vocês sabem que advogado, tatuador e dentista não se economiza. Você tá ligado, né? Se você é um cara de critério, isso não se economiza. Eu não estaria aqui, também não daria a minha boca pra qualquer profissional, qualquer clínica fazer por troca de patrocínio. Jamais faria isso. Mas lá é muito legal, são excelentes profissionais e o mais legal, que eu falo pra eles sempre, vocês são o Extreme Makeover da Lutologia. Por quê? Eles pegam, todo mundo assim, ó, eles fazem várias salas, assim, e os processos são rápidos. Eles já te preparam pro próximo, no dia seguinte você já resolve. Fizeram um processo muito rápido, eu tive que parar duas, três semanas pra resolver coisas internas, até essa nova mudança do Curitiba Podcast, novo momento do Curitiba Podcast, a gente já vai fazer três anos e precisava de uma cara nova, espero que vocês estejam gostando. E também do meu patrocinador antigo aqui, que é a Gebraidot. Se você tá querendo dar um up na sua estrutura comercial, no seu processo comercial e aumentar suas vendas de verdade, não é truquezinho barato da internet, não. É realmente fazer algo que significa muito pra tua empresa, porque todo mundo se preocupa com marketing, se preocupa com a recepção bonita, mas não se preocupa no processo comercial. Acha que bota lá uma meia dúzia de gente com um truquezinho decorado e acha que vai faturar bem. Não é, processo comercial tem técnica, tem evolução e tem principalmente lógica. Então, bate um papo com o Gabriel, da Gebraidot. Link tá na descrição, QR Code na tela, tá bom na sindologia também. Link na descrição, QR Code na tela e bora pra esse papo aqui. Tô bom, né, Dimershan, né? Bora, cara, gostei. Quero ver você falando assim da Solumed, né? Não, mas aí eu quero, com certeza, agora eu quero saber, você quer entrevistar a Tati empresário ou a Tati? Eu quero a Tati. Eu quero que você conte um pouquinho da Tati. A Tati, eu já gostei muito da Tati. Daí você tem que saber o que você quer entrevistar. Eu quero um pouco da história dessa Tati aí, até ela chegar nesse empreendedorismo aí. E já me falou que você tem uma trajetória muito legal. Eu quero muito saber. Mas vou pular umas partes, tá bom? Pode pular, pode pular. Eu quero só os pontos focais, pra gerar corte, galera. Hoje a gente tem um corte bacana. Nunca liguei pra corte, mas agora eu tô assim, eu tô polêmico. Eu quero cortes. Então, na verdade, eu comecei, eu acho que o empreendedorismo, ele tá na veia, certo? De muitas pessoas. No meu, eu acredito que teve na veia já desde a minha infância, né? Porque eu com 7 anos de idade, 6 anos, eu já tinha algumas ideias na cabeça. Então, eu tenho uma prima também, a Denise Gimenez. Então, a gente fazia ali, a gente vendia algumas coisinhas, vendia rabicózinha de cabelo, alguma coisa. E a gente foi indo, foi crescendo tudo isso aí. Então, eu tive muita batalha na minha vida, né? Acho que uns 16 anos, uns 15, 16 anos, fazia a entrega de panfleto. Só que chegava lá e falava assim, cara, eu não sou panfleteira. Eu era loirinha, né? Magrinha, bonitinha. Muitos anos atrás, pense, né? Aí os caras assim, porra, você tá lá entregando panfleto, guria? Vai fazer outra coisa, porque na época, meu Deus do céu, é o maior preconceito panfleteira. Falei, cara, eu não sou panfleteira, eu sou divulgadora de marca. Porque na época... Ótimo, muito bom. Não é verdade? Na época, não tinha internet, não tinha nada, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa idosa, né? Ah, quase. Ó, dois netos, você quer o quê? Tenho dois netinhos já, você não sabe? Eu tô quase, eu tô quase, viu? Tô com medo do meu filho, que ele é idiota, né? Tá com 20 anos. Tô com dois netinhos já. Então, ali começou a minha trajetória. Então, assim, eu tinha muita dedicação, entendeu? Pelo que eu fazia. Então, eu chegava no cara ali e falava assim, pô, me ajuda lá. Eu precisava muito trabalhar, muito, muito. Porque na época, meu pai me deu um crédito, meu avô, né? Que ele já... Meu Antônio Gimenez, que ele foi a base de tudo na minha vida. Me deu um crédito, né? O nome dele, pra me comprar um carro. Lembro até hoje, a prestação era R$ 533,36. Nunca eu escrevi isso. Nossa! O carne era grande pra ter essa memória, né? Ah, caramba! E o calo aqui no pé, que eu não tiro por nada pra lembrar dessa fase. Porque a gente não pode perder a essência também, né, gente? Você ainda tem o carro. Hã? Você ainda tem o carro. Ah, tá. Não ia, não dura. Não dura. Eu ia falar, caramba! Então, a responsabilidade era grande. Aí, eu parava o povo na rua ali, sabe? Marechal Boqueirão. Você conhece Boqueirão? Porque você é bicho do Boqueirão também, né? Sou bicho do Boqueirão. Desde São Paulo, tô sabendo. E tá lá pro Boqueirão, né? Aí, vou ficar lá. Vai, né? O peraí é um pouquinho mais. Praça Menonita, aquela galera, o clube ali dos subtenentes. Nossa, não sai de lá de nenhum. Com certeza você frequenta lá, né? Sim. Frequenta os dois. Certeza. Certeza. Mais o clube. Mais o clube. Então, aí, a história ficou legal. Começou a ficar legal a minha história na época do empreendedorismo. E aí, o que que acontece? Aí, eu parava a galera na rua e falava assim, cara, vai abastecendo naquele posto e tal. Na época, era posto guri. Eu agradeço imensamente aquela oportunidade que o doutor Vítor me deu de ser panfleteira, né? Ser divulgadora de marca. Divulgadora de marca. É verdade, gente. Eu fui divulgadora de marca. Em ofício. Porra! Em ofício. Mas, ó, mas ali foi uma lição de vida pra mim tão grande. Porque eu precisava pagar meu carro, sabe? E foi muito legal. Deu pra abordar o pessoal na rua. Falava assim, pô, abastece lá e tal. Só que aí, eu fiz um dia de trabalho, cheguei no final do dia e falei, cara, não vai render. Eu preciso ter alguma ideia, sabe? Pra começar o pessoal ir de verdade. Aí, eu olhei pra trás e vi lá o seu Manuel, lá sentado, lá só por aqui, ó. Fumando, sabe? Falei, pô, cheguei lá, perguntei pro gerente. Falei, como é que é a água aí? O cara falou, ah, é posto. Falei, ah, vou botar esse cara pra trabalhar, né? Cheguei no meu patrão lá, no primeiro dia do trabalho. Pensa, vergonha. Cheguei aí, eu precisava de um panfleto. Falei, comecei a desenhar já, sabe? Visão, sabe? Você é visionário. Falei um panfleto aqui, que o cara que vinha abastecer, você dá a ducha grátis, pá, tal, porque a gente foi descer alguma coisa, pá, e foi ali que começou. E eu levei a sorte, num dia, nesse dia aí, a jornada foi andando, andando, em Marechal pra lá, em Marechal pra cá, fazendo trabalho, os clientes andam pra lá pra dentro. Levei a sorte, meu patrão trabalhava lá no carro, lá. E aí, o que aconteceu? Chegou um cliente e falou, pô, cadê aquela loirinha de olho azul, né? Que na época eu era loira, agora eu sou morena, tá, gente? Mas eu era loira. Linda! Por que morreu? Não que você tá ótima de cabelo preto, mas por que mudou? Ah, porque, pô, dá trabalho pra caramba, né? Tem uma fase da tua vida que você não tem mais tempo de ficar 10 horas no salão, 6 horas, 7 horas, fazendo mexe, cuidando, entendeu? Entendi. Aí eu tinha outras prioridades, né? Então, falei, pá, não vou ter tempo, daí você fica... Aqui você disfarça, igual hoje. Tava no evento lá, depois a gente vai contar essa história aqui. E aí, cheguei, amarrei o cabelo, pá, tá lindo. Agora, se tivesse aqui com a raiz, eu ia falar, nossa, empreendedora com a raiz toda. Sabe qual que o povo é, né? Eu ia falar lá de calafão de todos os padrões. É, é. Todos os padrões. Aí, cheguei lá e o outro, assim, ficou me olhando. Tatiana, que ele era português. Ideia maravilhosa. Falei, beleza, então vou mandar fazer. Aí, o cara da gráfica, lá, vou demorar 15 dias. Aí, liguei pra ele, falei, cara, é o meu emprego que tá em risco. Preciso trabalhar, cara, faz pra mim, pelo amor de Deus, eu lavo teu carro. Nem podia lavar carro, nada, né? Porque tinha o meu primeiro dia de emprego. Falei, faço qualquer coisa, mas me traz. Falei, tipo, o cara me entregou depois de três dias e comecei. Pá, 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 pá. Deu um troço, aconteceu. E, na época, ou eu almoçava, ou eu comia, ou eu pagava o carro. Entendeu? Porque eu ganhava 600 reais pra ser divulgadora. De marketing. E quanto que eu falei? Quero ver se você prestou atenção. Quanto que era o valor da minha personal? 530 reais. 536. E 33 centavos. 33 centavos. Aí, o cara acertou, né? Palmas pra ele. Esse cara aí. Aí. Você vai ser um gênio. Sobrava 65 pra comer. Não falava nada. Cara, eu adoro uma armitec, gente. Não me ofereço, porque eu amo, até hoje. Por Deus, cara. Aí, eu chegava lá na hora do almoço. Já comeu, né? Aí, ó. Tô falando, ó. Aí, cheguei lá. Chegava na hora do almoço. Cara, eu tenho que comer. Ficava com vergonha, né? Porque eu não tinha comida. Porque eu tinha que pagar o carro. E eu ganhava também vale combustível pra mim ir pra lá e pra cá. Aí, eu chegava lá. Eu ficava rodeando lá os fritistas. Lá, todo mundo lá. Ai, tá. A gente quer comer. Não, não. Ah, se quiser me dar um pedacinho aí, porque eu não gosto de almoçar. Só pra disfarçar, né? Daí, aquilo ali foi a minha jornada, sabe? E ali começou uma história muito bonita da minha vida. Porque eu aprendi muita coisa. E nesse meu horário de almoço, eu tinha uma hora e meia de almoço. Eu, em vez de ficar comendo, porque eu não tinha o que comer, o que eu fazia? Eu ficava louca. Eu ficava pedindo, oi, posso aprender a abastecer? Posso trocar o filtro? Posso lavar o carro? Posso fazer isso? Posso subir no caminhão? Posso carregar? Posso bater um encerrante, entendeu? Posso fazer uma aferição? Tão ligado? Tão sabendo o que eu tô falando, né? Viu? Na verdade? Não. É, a mãe ficou especialista, cara. Porque as coisas... Isso foi muito bom. Foi aí que você conheceu a Débora. Tá tipo, tá exposto? A Débora foi a pessoa que mais sofreu na vida junto comigo, cara. Foi nessa época. Meu Deus do céu. A gente sofreu que nem cachorro, cara. Meu Deus do céu. Ô sofrimento, viu? Verdade. Pá, agora tá lá sentadinha, bonitinha. Não, a Débora tá comigo até hoje? Imagina desde a época do poço, foi lá conhecê-la. Essa Débora, ela trabalha dentro do solo médio agora, junto com o... É, trabalha comigo, pra você ver. Não me larga, né? E aí, tá, começou a dar super certo e pá, pá, pá. Ai, eu comecei, um dia cheguei lá e eu morri de medo de perder o emprego, né? Porque na época tudo era mais difícil. Principalmente pra gente que é mulher, entende? Até ontem foi bem bacana lá o... O doutor Igor José, que foi fazer a entrega pra gente desse troféu aqui, que depois a gente vai falar sobre ele. Ele falou, é muita dificuldade você ser mulher num dos negócios. Entendeu? É um preconceito gigante. Então eu sofri muito preconceito. Então você imagina, na época, uma mulher trabalhar num ramo do poço de gasolina. Então eu tinha que ter uma postura, eu tinha que saber me posicionar, eu tinha que saber me posicionar como mulher, pra mim ter o meu espaço, entende? Então assim, é muito assédio que você sofre. É muita questão assim, ah, eu sou homem não desmerecendo também, entende? Mas o cara é o cara, você não é nada, você não opina, você não faz isso, não faz nada. Então ali eu comecei a me destacar. E nisso, o meu patrão me jogou pra um outro poço de gasolina, porque ele gostou tanto do trabalho ali que eu fiz, que ele me jogou pra outro. Aí nesse dia, voltando, que eu tava falando, o cara falou com a Tatiana, eu falei, ai meu Deus, gordinho, gordinho, cara. Já é. Eu não ganhei a conta, cara, fiquei desesperada, né? Falei, pudo, mas daí a gente já pensou assim, cara, se eu ganhar a conta hoje, o que eu vou fazer? Sabe assim, isso é a mente do empreendedor, tá ligado? Você já pensa. É, você pensa, entendeu? Cara, se der errado, o que eu vou fazer? Qual que é a estratégia que eu vou usar? Estratégia. Aí beleza, cheguei, Tatiana, vai entrar na minha sala. Falei, ai meu Deus, fui tremendo, né? Falei, porra, o que que ele quer? Tatiana, a partir de hoje, sabe aquele partir de hoje que vira... Não vem. Não, vem aquele partir de hoje assim, cara, que parece que tá passando um filme, assim, igual quando você vai se afogar, não sei se você se afogar já. Não. Eu já afogava já com uma vez que eu surfava. É a pior sensação do mundo, eu já me afoguei. É horrível. Não entre no mais na piscina, provavelmente... Não é piscina, no mar. Ah, no mar. Ô, foi o surfista que salvaram. Eu e quatro primos, essa tragédia na família. Verdade, por Deus. Entrou no school do mar e tentou nadar pra frente e quase morreu. Aí vem um filme na tua cabeça, sabe? Vem um filme, cara. Vem um filme. Vem tudo na tua cabeça, assim, quando você tá se afogando. É verdade, quem se afogou aqui, ó, vai comentar aí depois. Aí, beleza, daí vem um filme. Ele falando que é uma tortura, assim, sabe assim, pá. Tatiana, a partir de hoje, eu falei, porra, vou ganhar conta. Você não trabalha mais. Falei, porra, vou ganhar conta. Na rua. Falei, ah! Vou virar frentista! Cara, meu sonho é virar frentista. Entendeu? Irado. Irado? 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 Não era irado? Irado? Irado, sabe o que ele falou pra mim? A partir de hoje, você vai servir café aqui no posto. Ah, não vai mentir isso! Não, você não sabe o pior. Eu não tomo café. Eu não tomo café. Eu não sei fazer café. Entendeu? Eu não sabia. O cara chegou pra mim e falou assim, você vai fazer o café, vai preparar o café quando você chegar às sete horas da manhã, que ele falava assim, né, e você vai servir cafezinho. Falei, puta merda, o que eu vou fazer? Só que eu não sou louca, né? Não falei pra ele. Falei, pô, não sei fazer café e não gosto de café. Fiquei quieta. Falei, não, doutor, obrigada pela oportunidade. Falei, cara, como fazia? Eu não fazia, não sei fazer café. E era eu praticamente que abri o posto ali e tal. Cheguei e troquei com a tia da limpeza. Falei, vem cá, tia. Saí de lá já falando com ela, vem cá, eu chego mais cedo, 15 minutos, eu limpo tudinho e só faz o café. Lógico, né? Você acha que eu não ia trocar. Pô, você não quis aprender a fazer um café? Hã? Vou te ensinar. É bem simples. Ah, pronto. Agora o cara vai querer me ensinar a fazer café, cara. Tá sabendo já? Não. Me fale como é que faz cerveja. Tô querendo aprender. Eu já gravei um curso de cerveja, eu sei valer. Você pega a água, bota no fogão, na hora que ferver, pode ter um negocinho que chama filtro. Tá, que dito. E o outro negócio que você compra no mercado é que chama garrafa térmica. E tem um potinho que chama porta-filtro. Você põe lá, aí você põe um pouquinho de café e vem jogando. Tá, beleza então. Vou ver se você me convidar aqui, vou trazer uma garrafa de café que eu fiz, eu quero ver se você vai tomar. Fechou. Não, eu quero ver. E eu vou te falar, não experimento café. Agora, ó, agora, agora, ó, agora, ó, saber... E você vai ter que tomar? Tomo. Você lembra que o diretor falou no começo aqui, que você não ir muito pra trás, que depois você não vai aparecer aí. Se comporte. Aqui, ó. É isso, se comporte. Pronto. Pronto. Alinhou. O diretor até abantanou, gente. Não vou tomar esse porro hoje. Todos convidados. Todos convidados estão nos culachando. O diretor deu uma folguinha. É. E aí, cara, ele foi massa, entendeu? Mas depois, uma hora, agora não, eu vou contar porque eu não tomo café, tá? Aí eu cheguei, beleza, tal. Comecei a trabalhar, ia fazer aqui trabalho massa, tal. Entregando café. Sabe? Agradando os clientes ali, naquele pegado. E eu louco. Ele fala, cara, meu sonho é ser frentista, velho. Eu queria ser frentista. Frentista ganhava taxinha também, ganhava mais. Ele é bem frentista, né? Ganha pra caralho. Ó, eu não sei hoje, gente. Não desmerecer na classe nada. Mas na época, ganhava bem. Então, frentista era... Tinha os benefícios maiores lá. Beleza. E nem era tanto pelo dinheiro, entende? Vou ser sincero. Eu tava me fodendo. Coloca o pi aí. Entendeu? Não tem pi. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai me fodendo, mas eu não tava nem sonhando pensando no dinheiro. Eu queria aprender, entendeu? Eu queria ter, tipo, aquela experiência. Viver aquilo, sabe? Ter a oportunidade que eu tive lá dentro. Essa é a vida de um... É. Entende? Então, o dinheiro era... É, experiência, cara. Daí, tipo assim, é. Aí, ele chegou pra mim no outro dia. Eu... Pá, pá, pá. Toda bonitinha. Pá, pá, pá. Chegava lá. Chegou pra mim, Tatiana. Falei, ah, meu Deus. O que eu fiz de errado, né? Geralmente, o patrão, quando chama, é o cara já a primeira coisa. Fiz merda, né? Tatiana. Você. Tem a mesma coisa, eu lá. Ponto, ganho, conto. O que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou fazer o quê? Vou vender por lá. Como é que era? Tabelinha da Copa. O que eu faço? Roupa da Copa. Porque você me lembra na época da Copa. Lá, você vai lá pro outro posto. Falei, porra. A Débora foi comigo pra lá. Falei, porra, as duas. Cara, cheguei lá. Que era o outro posto, lá no Cabral. Na Vida Paraná. Gerentão lá, sentado. Só assim também. É o povo que gosta de fumar lá, né? Sentadão lá, sabe por quê? Falei, porra, vai ficar assim. Cara, daí comecei a trabalhar lá de novo. Trabalhava, fazia meu trabalho de divulgação ali, né? Ó, eu sou chique, cara. Aí já tava... Divulgação. Você voltou pra divulgação. Cara, é por isso, cara. O cara chega no sinaleiro ali, vai me entregar o panfleto, interessa ali. Eu abro ali e falo, cara, eu quero o panfleto. Porque acho que é questão de respeito. Entende? Porque o cara é divulgador. Entende? Então, assim, aquela Tati lá de trás, lá de mil anos atrás, hoje é mulher que é foda, cara. Por quê? As pessoas me deram a oportunidade de eu poder divulgar o meu trabalho pra eles. Concorda? Concordo. Então aí, ó, galera, vamos ter mais respeito. Eu pego, isso é importante, mas eu pego porque eu sou muito curioso. É. Se vir escondido, panfleteiros fazem isso. Porque você vai pegar os curiosos. Se você não mostrar, não deixar quem tá no carro ver, os curiosos vão... Verdade, cara! Esse papel. Ó, porque... E eu pego por isso, pra saber o que é. É, na época não tinha 4x4. Eu pego por 4x4. Eu pego por 4x4 do design do panfleto. Na época não tinha 4x4, né, impressão colorida, que tem hoje. Então eu andava assim com o meu panfleto, pra trás, assim, ó. É verdade, isso aí, ó. Pegava por causa de curiosidade. Eu pego por causa de curiosidade. Nossa, tá bom, 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 bom. De novo. Aí, duas palmas. Aê! E oito espelhos. E o pijado. E o pijado. E o pijado tava de arraba. Tá quase dando certo. Aí aconteceu, cara. Ali aconteceu tudo. Daí um dia lá, tava começando a parte da automatização das bombas. Tava chegando informática, internet, pá. Aí o gerente surtou lá e não quis mais tomar conta do posto. Surtou, foi embora, tal. Falei, gente, o que aconteceu? Agora que eu voltei, né? Ah, o Marcos só vazou fora. Porra, corta essa parte aí. O cara vazou fora, tal. E falou que ficou surtado. Porque, lógico, era tudo novidade, né? Pra galera, entende? Então o cara ficou com a cabeça. Falou, cara, nós somos competentes pra fazer o trabalho. Beleza. Aí o patrão me chamou. Falei, pronto. De novo, cara. Eu não retava mais aqui. Mas não apresa era o... Não, porque o cara era o pica, velho. Então, tipo assim, se o cara te chamasse, tipo, se estremia inteira. O cara era todo empresário, assim. Dão, assim, sabe? Ele tinha aquelas... É... A Mercedona. Lembra quando saiu aquela Mercedona? Que era com uma bolona, assim. Outra bolinha, assim. Pô, o cara... Ficava justos. Pô, o cara chegava de terno. O cara só andava de terno, assim, sabe? Todo chegouzão. O cara é sério. Sentava, assim. E eu lá, todo humilde, né? Vindo do boquerão lá, do Moradias Belém, cara. Pô, me assustava, né? Tatiara, você consegue tomar conta do posto pra mim até arrumar um gerente? Falei... Não, oportunidade. Ninguém. Segura ninguém. Passei de fase. É agora. Falei. É agora que eu pego o bicho pra pegar. E eu sou gerente. Eu tenho 18 anos, cara. 18, 19 anos. Para pra pensar. Eu era uma criança. Uma criança. Hoje, se você olhar pro mercado de trabalho. Sim. Entendeu? Era uma criança. E aí, eu falei, nossa, é minha oportunidade aí que eu vou me agarrar e pá. Daí, ele já me apresentou pra galera. A galera já ficou meio revoltada, né? Falou assim, pô, uma moleca dessa aí vinha aqui. Mas por quê? Eu acho que eu demonstrei confiança pra ele, né? Aí, cheguei e falei assim, ó, ninguém vai embora hoje porque eu tinha carro, né? Esqueceram? Os 533 reais e 36 centavos. A mãe tinha carro, cara. A mãe não comia, era magrinha, mas tinha carro. Ah, muito bom. Ué? Ué? Eu tava dentro do carro. Outra hora eu conto a história do carro. Aí, beleza. Aí, cheguei lá, peguei e tal, peguei a oportunidade. Comecei já a ligar pros caras, já fazer faixa. Falei, ninguém vai embora agora, eu levo vocês pra casa e pá, 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 sabe? Aí, levei os caras lá. Aí, os caras convidados estão se... A plateia tem que ir embora. Porra, a plateia! Vai ter divórcio aí. 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 É porque eles têm TDAH. Eles não conseguem ficar parados. Aí, é, TDAH é um assunto bem sério que um dia você tem que trazer aqui, viu? TDAH adulto, isso aí é... É barra. É. Traz de vários psiquiátricos aqui. Olha que interessante, né? Eu vejo que a Tati, sempre que a Tati tá divagando sobre algum assunto, ela volta pras origens do negócio dela. A Solomed, depois você vai falar aí um pouco da Solomed, mas a Solomed, inclusive, faz diversas campanhas pra todos os tipos de tratamento, etc. Então, esse mês, por exemplo, foi no Novembro Azul, foi um mês focadaço, no Novembro Azul, mas isso é bem interessante. É, massa. A Tati sempre tá dentro do negócio. Aí, voltando lá, os caras, tipo, cheguei lá, pá, 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 no outro dia, duas horas, ficaram lá, mandei comprar tita, mandei comprar florzinha, arrumei o posto, pá, 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 primeiro socorro, joguei lá pra frente, R$4,99 na época, vamos vender, vamos vender. Não sabia que tinha autorização a 10% pra quem trocar filtro de óleo, filtro de carro, blá, blá, blá. E ali começou a minha história, a minha jornada. E aí, assim, voltando no empreendedorismo, então, assim, eu sempre falo, qual que é a primeira coisa pra você ser um empreendedor? O que você tem que ter pra você ser um empreendedor? Cara, é coragem. É coragem. É coragem, entendeu? E oportunidade também, quando você trabalha com outras pessoas. Né? Então, assim, aquela pessoa como eu, assim, que não vem de uma família, que já tem algum negócio, que passa de pai pra filho, que já tem aquelas conversas de empreendedorismo dentro de casa, já vai colocando aquilo dentro da alma, é muito mais fácil do que pra você que, tipo, pô, tá ali lutando, sabe? Trabalhando e pá. Então, assim, você tem que ter coragem, sabe? Você tem que ter alguém pra você se inspirar, né? Que na época foi meu avô, né? Porque ele era vendedor ambulante. Então, assim, você tem que ter inspiração e muito coragem. Então, assim, coragem, eu falo pros caras assim, ó, cara, ter coragem você não compra no mercado. Você já tem que ter. Se você não tiver coragem de peitar, falar, cara, eu vou. Ou é tudo, ou é nada. Cara, deu errado, tenta de novo. Deu errado, tenta de novo. Aí, meu amigo, pode parar. Não é pra você. Não, você não tem coragem. Se você for entrar no negócio e falar assim, cara, eu vou montar ali um cachorro quente, tá? Ai, cara, mas eu tô com medo, porque vai... Não abre, velho. Fica lá na CLT, fica ali na, sabe? Vai trabalhar de outra coisa, seja um PJ, presta serviço, você tem garantia e tal. Porque empreendedor não tem garantia nenhuma. Eu falo muito complementando coragem, porque às vezes o que acontece, o cara tem coragem, tem sorte também, muito rápido ele consegue chegar em algum lugar. Mas eu falo muito que tem que ter estômago também. Estômago, tem que ter. Porque você chega... Quantas vezes... A minha vida financeira, Tati, foi montanha russa, pai, eu já tive um negócio que valia muito, que eu ganhei muito dinheiro. Sim. No outro mês, assim, ó, passou três anos, deu um ruim, eu quebrei. É. Eu tava devendo um monte e um monte de gente... É. Você tem que ter estômago e estômago. É coragem, acertou pra encarar, mas depois pra... Nas dores de barriga, você tem que saber segurar o estômago. Você tem que falar, meu, eu preciso aguentar isso aqui. É, verdade. Aí você tem, tipo, você aprende muito sobre o empreendedorismo. Hoje tem muito, né, podcast, tem um monte de coisa que dá pra você assistir, aquelas mentorias e tal, que você aprende. Mas a prática, galera, é totalmente diferente. Você tem que ter equilíbrio emocional, sabe? Às vezes você tem que pagar pau, você tem que, tipo, assim, você... Como que você diga assim? Você leva humilhação pra caralho. Entendeu? Você, infelizmente, é verdade. Então, assim, você... Ainda mais assim que eu tava ontem falando pra vocês, eu ganhei esse prêmio aqui, dá licença. Exiba com orgulho. Ó. Ó. Mulheres de sucesso. Pode pra gente um pouco desse prêmio, hein? Então, esse prêmio atrás dele, tem toda essa história aí. Eu contei uma unha pra vocês de tudo que eu já vivi no mundo do empreendedorismo. Então, assim, você tem que ter muita, muita persistência, tá ligado? Muita persistência, qualidade. E eu falo, cara, primeiro, desenvolve o teu trabalho. Faz um troço de qualidade. Faz um troço bem feito, sabe? Cuide dos teus clientes, entende? Até aconteceu um negócio comigo semana passada ali que eu achei um absurdo, sabe? É... A maneira que me atenderam. Daí que eu não soube que era eu. Daí, ai... Entendeu? E não é assim que funciona, cara. O cliente tem que ser aquele cliente lá. Cara, não interessa. O cara entra de chinelo do mesmo jeito, o cara entra ali com o rosto no pé, qualquer coisa. É o mesmo tratamento. Veja que interessante isso, né? Porque, ó, eu fui... Eu, modéstia à parte, eu adoro fazer experiências, ter experiências, né? Pelo mundo lá fora aí. E uma das experiências mais loucas que eu tive, e divertido, assim, gostoso, foi ficar no Copacabana Palace. Ah, que legal. Copacabana Palace. Ah, deve ser chique, né, cara? Não, foi barato, né? Óbvio, mas foi uma experiência bem chique. E aí, eu trocando ideia com o garçom, assim, e etc, e, cara, olha, sou muito humilde, né? Então, pô, eu tava ali comendo, de boa, aí trocando ideia. E eu adoro aquele atendimento que o cara fica te namorando. Por que eu sou o cara que fica namorando as pessoas? Então, eu adoro. Sabe quando você vai na churrascaria? Daí, chegou, o cara fala assim, ó, tá aqui a tua cerveja. Aí, você fala assim, mas é original? Ele, ô, não, é Heineken, cara, mas é original. Então, assim, essa daí é tal. Então, assim, eu adoro isso. E lá, eu comecei a trocar ideia com o cara, e o cara falou exatamente isso que a Dati falou. Ele falou, não me importa se você é o Justin Bieber, que tá sentado aqui, ou se é o Lucas, lá de Curitiba. A gente vai tratar exatamente igual. Isso é sensacional. Na perfeição que a casa tem pra te oferecer. Isso é sensacional. Ah, é demais, cara. É cada vez mais caro, inclusive. Não, tá, tá, ó, eu vou te falar, isso aí é fundamental, cara. É fundamental. O negócio vai tomando corpo, você vai sendo, você fica aquele cara assim, porra, eu vou lá em tal lugar no restaurante porque o cara me trata bem, eu vou não lavar a cara ali porque o cara me trata bem, eu vou fazer minha unha num lugar que eu me sinta bem, entendeu? Porque eu, eu acho que muito a saúde tá muito ligada na beleza também, entendeu? Por que que eu falo isso? Por que que às vezes, assim, ó, uma coisa assim, que eu vou até fazer uma crítica aqui, tá, beleza? O que hoje tá acontecendo? Hoje, hoje o mundo da beleza, ele tá se segmentando. Vocês concordam? Então, antigamente lá, eu lembro que eu ia lá no salão, pô, no salão, sabe fazer meu pé, fazer minha mão, fazer isso, fazer aquilo, hoje não. Criou esses vários estúdios, né? Sobrancelha, isso, é, inclusive ontem lá, eu tava nesse, no Top Mérito Brasil, eu tava lá nessa, nesse evento, que eles estavam premiando algumas profissionais aí que a gente tá falando. E aí, o que que acontece? Pô, daí a guria vai lá, pá, monta o estúdio, beleza, tá, começa a ganhar seguidor pelo trabalho, pá, o troço sobe pra cabeça, velho. Entendeu? Pô, sobe pra cabeça, não é assim que a vida funciona. Entendeu? O mundo, ele vira, ele gira. Cara, quanto que a gente ia imaginar na minha época que o homem ia usar barba igual você? Hã? E qual que a oportunidade que a barba deu no mundo dos negócios? pô, as barbearias, coisa que a gente nunca imaginou que ia ter. Entendeu? Então, a mesma coisa pode acontecer no futuro. O que que pode acontecer? Eu vou acordar, vamos dizer, uma celebridade aí, acordar, começar a fazer uma campanha, gente, agora a gente não vai, eu não uso mais unha ali de gel, unha de fibra, isso, aquilo, a partir de agora, a moda é usar, a unha só daí com esmaltezinho, pá, eles vão seguir a tendência. E daí o que que essa guria vai fazer, pô, da vida? Hã? Vai fazer o quê? Que só sabe fazer aquilo. Agora se ela ficar permanente no negócio, tratando bem os clientes, valorizando, cara, ah, tô com 200 mil seguidor, agora eu não preciso dar atenção pros meus clientes. Pô, não existe isso. isso é viagem, é. Entendeu? De alguma forma, ela tem que achar um jeito de dar atenção pro cliente. E já aconteceu, se você pegar lá, vamos lá, você pega até o caso aí. A guria chegou lá, e você veja, ontem eu tava lá num negócio massa lá de entrega do Top Mérito Brasil sobre isso, sobre beleza. O Ian chega assim, pá, chegou, não cheguei no estudo da guria, nem olhou pra minha cara direito. Falei, beleza, eu sou brincalhona, eu gosto de conversar. Dei máscara, falei, tá bom, beleza. Pegar aqui, preenche aqui, ó, preenchi a ficha de amnésia lá, beleza, preenchi, entreguei. Daí eu fui entregar na mão, já não pegou. Daí eu fiquei assim, fiquei constrangida, imagina eu ficar constrangida. Beleza. Só que aqui, ó, a mesa aqui, só que a mesa da guria lá não dava, tem madeira aqui, não dava. Então o que eu fiz? O que eu falei quando eu cheguei aqui? Né, que vocês estavam me posicionando. Falei, posso ficar de lado? Porque é minha posição. Entendeu? E aí eu saí pra ser feliz, cara. É. Fazer minha unha, ser feliz, entende? Não é um dentista que você vai com dor, não é um médico ali que vai te examinar. Ela quis comparar a beleza com isso. Tá ligada? Tá ligada. Só que você sai, você vem de felicidade. É. Quem que sai com a obturação tomando ali o Spidrofem ali? Ó, fica três dias tomando antibiótico e também tá ali feliz no consultório do dentista. Só se for fazer o, como é que é lá? Agora que vem na moda. A lente. As lentes. Daí você sai lá, bonitão. Mas o que você sofre pra botar as lentes? Muito bom. Mas o que você sofre, cara, pra botar a lente, velho? Sopre também, cara. Tem uma parada. Agora você vai fazer só um, você vai fazer seu cabelo, você vai fazer. Cara, a gente quer receber carinho. A gente quer receber isso que a gente tá fazendo, papo gostoso, entendeu? Interagir, falar sobre algumas coisas. Aí a gurinha chegou, deu certeza, eu pus minha mão assim, eu tava terminando um negócio no celular que eu já ia guardar os salários, eu falei, ereta, por favor. Falei, o quê? Ereta. Falei, ah, velho, você tá falando sério comigo? Nossa. Falei, você tá falando sério? Sim, ereta. Falei, ah, tá bom que eu vou ficar ereta. Tirei minha cadeira e ó, tchim, vazei. Aí eu falei, falei, pô, mas eu coloquei cinquentão ali de, como que fala? pra agendar ali tem que garantir o horário, porque eu acho isso uma puta sacanagem também a galera aí, ó, marca o horário e não vai, pô, isso aí é, falta ali. Mas beleza, só que eu cumpri o meu horário, vocês concordam? Eu fui lá, mas eu não gostei do atendimento, fui maltratada no lugar. Não certo mesmo, me devolver? Sim, natural. Natural. Entendeu? Paguei, não gostei do atendimento e vazei fora. Daí falei umas paradas lá que eu não posso falar aqui, né, gente? Eu achei aquilo absurdo, entendeu? Ah, não. Beleza. Eu fiquei aqui no cabeça, falei, cara, será que eu fui injusto com essa pessoa, cara? Pensei, fui injusto? Beleza, daí a gente ia lá fazer um em outro lugar, falei, ah, eu já fiz curso com essa guria, uma nojenta, arrogante, acho que... Cara, e não é assim, cara, tem que ter humildade, entendeu? É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, pode o mundo, o mercado mudar, entendeu? Não pode o mercado mudar, pode daqui a um ano vocês não usarem mais barba. E aí, o que vai ser dos caras que fazem barba, vamos dizer assim? Beleza, faz cabelo, beleza. Mas o resto... O cara que só faz barba. A unha é a mesma coisa, entendeu? Tati, você acha que esse empreendedorismo, você que... Por isso que eu falei, por isso que eu usei o termo suco da mulher empreendedora, porque a Tati, ela é exatamente a personificação dessa mulher que sofreu, que chegou até aqui, que tem um negócio... Você acha, você olhando isso, assim, você acha que o empreendedorismo tem sido... As pessoas, por exemplo, os novos empreendedores, principalmente os novos empreendedores, eles são... Eles estão levando o empreendedorismo como superficial, seus negócios como superficial, um monte de empresário de palco por aí, né? Cara, eu vou te falar, velho, primeiro, aconteceu aquele assunto lá, aquela parada que eu te falei ali, isso eu falo pra você do que eu analisei nessa situação. O que aconteceu? Uma cliente insatisfeita, concorda que eu tava insatisfeita, beleza? Daqui a pouco, gurias que estavam filmando o Instagram e falando, ai, porque eu fiquei muito abalada, aí eu fui aqui no shopping, não sei o que lá, que eu tava fazendo tratamento, eu tenho que comprar um sapato, pra mim poder me acalmar, mas, pô, você deu empreendedorismo? Não, velho, você tá com dor, você tá se pudendo, você tá se lascando, você tem que estar ali, sabe? Aguentando o rojão, não adianta. Se você não tem a inteligência emocional, se você não aguenta o rojão, é difícil. É, é difícil. É difícil pra caralho. E, Tati, quando você sai de lá do posto, depois que você sai do posto, você entra lá, como é que funciona essa transição para a solução? Você não faz ideia. Vai, mas, cara, vai ter que... Eu queria entender. Ó, aqui, ó, esse negócio aqui, isso que é o meu tempo, ó. Vou até deixar aqui, galera. Claro, aqui. Eu vou deixar. Primeiro episódio da temporada de oito episódios com a tarde. Ó, eu vou deixar aqui, galera. Porque, ó... Não vai, velho, você vai pular uma etapa gigantesca da minha vida. Entendi. Não, depois, pelo menos, você conta pra mim depois. Tá. Então, depois de... Mas, se você quer, eu vou, eu conto, o conto começa agora, galera. Não, não, calma. Não, peraí, peraí, você já deixou eu curioso com o suspense. Não, mas daí eu conto. Não, peraí. Ah, vou contar. Não, calma. Calma, calma. Para, 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 João Kleber. Então, pede pra mim dar água aqui, senão eu não vou contar. Primeiro episódio da temporada de cinco episódios do 4 com a tarde. Não, se a galera estiver interessada, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o jabá que comenta aqui embaixo que a gente traz a Tati de novo pra contar em vários episódios, porque realmente é muito interessante. Mas, então, eu vou fazer o seguinte, vamos pular essa etapa, e vamos falar da Solumet. Tá. Vamos falar da Solumet e a Tati da Solumet. Beleza, a Tati é presidente da Solumet hoje. Isso, a Tati. É uma empresa foda, entendeu? Eu vou querer contar a história dela, vou querer contar a história dela, que foi uma história dolorida na minha vida. Foi um, acho que um dos processos também mais doloridos da minha vida foi essa marca, certo? porque por trás da fundação dela teve várias situações que eu não vou contar também, só de raiva, vou contar a hora que eu fizer. Faz o seis episódios da temporada. Entendeu? Sabe? Então, assim, a Solumet, ela é uma empresa massa, cara, é uma empresa assim que eu valorizo a marca, porque foi uma marca sofrida, entendeu? Sofri muito, 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 porque atrás dela teve dissoluções, entende? que teve alguns casos até que eu perdi a amizade, porque tem gente que não sabe dividir negócio com, com, negócio com amizade, entende? Então foi uma coisa muito dolorida pra mim, sabe? Mas é uma empresa que tá aí no mercado, né? A gente trabalha aí com franquia, inclusive, galera, ó, fazendo... Faça o jabá, faça o jabá. Fazendo o jabazinho pra vocês. Às vezes aí, ó, tá assistindo a gente aí, tá querendo uma oportunidade, pá, entra no nosso site lá e acessa lá o SAC e fale com alguém, peça pra falar comercial que em 2024 vai ter oportunidade pro empreendedorismo, começando ali, ó. Franquia? Franquia? Já é franquia, né? Só que a gente vai atuar num mercado mais massa. Acho que vai dar oportunidade pras pessoas, outras pessoas também, outro nicho, né? De pessoas que querem empreender e ter oportunidade também, porque também é oportunidade, né? Sim, legal. Isso é muito legal. Então, assim, a Solumed é uma empresa aí que ajuda muita pessoa, né? Quer dizer, a pessoa tá lá na fila esperando, a pessoa precisa de consulta, precisa de exame, precisa de alguma coisa, tem toda aquela burocracia. Não, lá não, lá chega uma empresa séria, faz o agendamento, fez o agendamento ali, fez o pagamento, já vai no médico, já é consultado, já resolve o problema, entendeu? Quem que gosta de estar esperando? E são médicos próprios? Não, é tudo com agendamento. A gente faz, a Solumed, ela faz agendamento com o médico, entendeu? Então, por exemplo, ah, o doutor Lucas ali, eu vou lá, faço contrato com ele pra eu poder enviar os usuários pra ele lá, sabe? Tá. Inclusive, eu vou deixar uma coisa aqui que vai ser muito legal, agora dia 23, eu tô com os gentlemen lá, que é um clube da Harley, muito legal também, o pessoal 10 pra caramba, assim, sabe? Empresário sério, empresário dedicado também a ações beneficientes, tudo mais, a gente vai fazer um rolê de moto lá aqui de Curitiba, se eu não me engano, não posso falar besteira, é Campo Largo. Pra quê? Porque eles vão lá doar medula óssea, gente. Coisa séria, entendeu? Então a Solumédia vai tá apoiando isso aí também, como a gente tá apoiando agora o Novembro Azul. Perfeito. Sou parceiro também. Aí, ó. É o mesmo tipo sanguíneo que é bom. Só que aí você vai ter que tomar Harley, né, cara? Ah, é, não tem uma Harley, tem uma intruder. Ou você tem que pegar carona. É tipo uma Harley, parece, mas não é. É tipo a Harley da Shopee, aqui no banheiro. Tá, deixa eu entender uma coisa. Pô, o cara me convida aqui, ele vai pro banheiro. Não, 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 não. Não, não, não. Vocês falaram que eu ia vir num lugar sério, com jeito sério. Mas é sério. Vai lá, corre, corre. Tati, olha que interessante isso. Você, esse, a Solumédia tem justamente o público que você era, né? Sim. São pessoas reais. Eu sou ainda. É, são pessoas reais. É, sim. Pessoas reais brasileiras, reais. É, bem legal. Eu acho que esse é um, assim, é até uma forma inspiradora das pessoas observarem que como, como que, quando você investe teu tempo, tuas ideias, teu trabalho, você consegue chegar lá, né? É, chega. E uma coisa que eu gosto, assim, é tudo isso que eu vivi, eu sempre, todos os meses, sempre fui assim, tipo, doar, né? Ou doar meu tempo, ou doar alguma coisa, assim, sabe? Sempre tá em pó aí da população, de alguma forma, ajudando, sabe? Eu acho interessante isso. Tati, conta, então conta um pouquinho, conta um pouquinho do teu projeto, que você tem um projeto lindo que você... Tá, mas você quer saber da minha vida em uma hora? Não, não, vai, pode, é verdade. Gente, a Tati, a Tati tem um projeto magnífico. Não. A Tati tem um projeto magnífico que ela mesmo faz sopa, você não lembra de sopa? Não, que sopa, meu filho? Sopa. Não, é, a Tati faz comida e faz marmitas. Não, marmitas, eu faço junto com a Icap, que é uma igreja lá que eu frequento lá no Boqueirão, tá? Que é bom, né, saber disso. Pastor Tiago, maravilhoso, bem, um cara sensacional. Então lá, agora, vou falar pra vocês, eu tô afastada um período agora, por quê? Porque eu tive um outro projeto aí que eu tinha que estar engajada, vou voltar agora com eles lá. eu tava no outro projeto e aí eu passei o bastão lá pro outro pessoal lá que tava fazendo. Então assim, a gente faz comida de verdade, cara, comida de verdade, é arroz, é feijão, comida boa, tempero bom, sabe? Porque eu acho assim, o que você, o que você quer pra você, você acha que você tem também que passar pra outra pessoa. Então eu não vou lá pegar lá e botar, ai, tô fazendo ação, ah, beleza, que ação que você tá fazendo? Ah, você olha lá, tem lá água, três batatas, duas cenouras, um pedacinho de carne, é ação, cara. Então como a situação? Tira a sopa, a comida de verdade, tá, te faz a marmita, entendeu? E entrega pra morador de rua, né? Então a gente faz estrogonofe de frango, entendeu? Guisado de porco, sabe? Macarrão à bolognesa. E você mesmo que faz, né? Eu que faço, não se meta na minha cozinha, cara. É você que faz? Eu que faço, eu que gosto. Ela arranja um tempo na agenda dela. Eu tô sentindo a maior falta agora, sabe? Porque eu tava falando pra ele, eu tava num outro projeto aí que depois eu conto pra vocês, tá bom? Eu acho que não deve ter café, né, Sandra? Não acontece, não tem café, não tem café. Aí é isso, eu acho importante, sabe, você poder também doar também, porque não adianta, pô, daí beleza, ah, tá, ah, não, agora eu tô um cara muito bem sucedido, uma mulher bem sucedida, cara, e aí tem gente por trás, entendeu? Então, se existem essas pessoas, assim, que precisam da gente, algum motivo tem. Cara, vou te contar uma coisa, vocês vão ficar de cara agora. O que que é interessante? Esse trabalho de rua, conversar com morador de rua e tal, é um trabalho que eu faço há muitos anos, entendeu? Há muitos anos. E não é só desse negócio da sopa, é de dar atenção, é você parar, você perguntar, cara, o que que aconteceu com você? Por que você tá na rua, velho? Essa situação de rua? Que raro. Pra quantas pessoas você já perguntou isso? Entendeu? Ah, o cara tá ali porque o cara é um vagabundo, ah, o cara tá ali porque não se avergonha, porque ele pode trabalhar. Cara, o cara não quer trabalhar, o cara não quer viver. E tal que aí. O cara quer viver aquela situação, sabe por quê? Porque ele levou um baita de um chifre na vida dele, teve uma grande decepção amorosa, entende? Perdeu um filho, o cara, o cara, ó, até me arrepia, velho, é tanta história linda que você vê na rua, entendeu? Tanta história linda, você gosta que o cara, eu já conheci com o engenheiro da Petrobras. Nossa. Eu já conheci cara lá em São Paulo, o cara era tipo, era um podão do Bradesco, entendeu? O outro era gerente de rede, de sapato, o outro era um puta do técnico de enfermagem, entendeu? No hospital famosão lá. Mas por que ele tá na rua? Mas cara, por que ele tá na rua? Cara, minha casa pegou fogo, minha mãe morreu, eu não quero mais viver. Entendeu? É aí que eu tava conversando com o cara, entendeu? Pô, mas por quê? Pá, pá, pá. Às vezes tem gente na rua lá, é verdade. que não bebe, não fuma, não usa droga. Só tá na rua. Por quê? Porque o cara acha que ele não é merecedor, entendeu? De dormir numa cama, que ele já fez tanta merda na vida também, entendeu? Tanta bosta na vida, que ele acha assim, pô, chega num momento de condenação do cara, que o cara não quer saber de nada. O cara só quer viver do jeitinho dele ali, pá, entendeu? Então é isso. É bem normal, porque você pega uma galera, eu inclusive, não nesse nível, mas você começa a entrar numa depressão, e o psiquiatra me falou isso, o que que acontece? Você vai pra depressão, qual que é o primeiro refúgio? O consumo excessivo de álcool. Comece pro álcool, dopamina lá em cima, você se anima, você mantém, já seguinte supressão, aí você começa a ficar. Só que você vai entrando na rodinha de rádio, você vai consumindo dia assim, dia não, daqui a pouco você tá todo dia nisso, vai pro alcoolismo, aí já era, irmão. não tem mais o que fazer, quando você vai vendo, o teu arredor começa a desmoronar, e você não tá nem vendo, porque você tá em outro planeta ali, tua cabeça é em outro planeta, aí quando você vê, você não tem mais nada, e não é uma má pessoa, um vagabundo, o cara tava doente lá atrás, ninguém percebeu, ele mesmo não percebeu, não teve ajuda, na hora que dava pra ter ajuda, é verdade, porque o psiquiatra me falou isso, que eu consultei, eu falei assim, cara, aí o que a galera faz, depois de seis meses, já era, irmão, tem que ir pra clínica, a vida inteira, o cara virou alcoólatra, e acabou, o cara é alcoólatra o resto da vida, é verdade, cuidar disso aí, se o cara não tem um amparo, um apoio familiar, já era, o cara desmoronou na vida dele, ele se descola de amigo, relacionamento, às vezes é uma pera, uma relação, uma traição, traição de sócio, e o cara vai se desligando da sociedade, porque a cabeça dele, já não pensa mais, em sociedade, se você pegar, se você tiver depressão, ou conhece alguém, é muito louco, porque você vai descolando, a depressão te descola do teu trabalho, da vida, das tuas relações, é natural, entendeu, e aí a gente vai lá, e fica julgando essa galera, é vagabundo, drogado, não é não, enfim, cara, verdade, eu, isso é uma coisa que mexe bastante, mesmo, porque, eu vejo muito assim, que a gente convive com pessoas, às vezes, que não são, que não tem essa essência, sabe, e pô, eu falar com a Tati, por exemplo, quando eu conheci a Tati, já era assim, já era assim, ela é assim desse jeito, que não tem empreendedorismo encantador, não existe aqui um conto de fadas, em segundo empreendedorismo, é um empreendedorismo raiz, é real, e eu vejo que assim, as pessoas tinham que ser mais assim, as pessoas tinham que olhar para as causas, de repente não é essa a causa, mas de repente é uma outra causa, que está à tua volta, que você não consegue observar, e que aquilo vai te fazer crescer muito mais, por exemplo, dentro do empreendedorismo, dentro da tua empresa, aquilo como pessoa, para você ser uma pessoa melhor, quando você está falando das histórias, imagina quantas histórias, e então assim, acho que é uma lição muito, acho que por isso que você está, não é à toa, não é à toa que você ganhou aquele troféu ali. Vou fazer muito essa pergunta para você Tati, porque até brinquei, você é eu de saia, do mesmo jeito, é a mesma personalidade, é igualzinho, só que muitas vezes, eu acho, eu, que eu, eu perdi muitas oportunidades, por ter esse jeito, fora do padrão do empresário, de pago, sabe? Não cara, posso falar uma coisa, isso aí é uma coisa que eu não vou, abriu porta, mas fechou porta, eu não vou mudar, se fechou a porra da porta, porque não era para mim estar lá dentro, e não foi eu que perdi, foram eles, então é uma pessoa foda, extraordinária igual eu, mas já aconteceu com você, claro que aconteceu, para caralho, porque você não tem aquela postura, isso acontece, lógico, e eu não me arrependo, porque o que que é isso, que ia afetar meu psicológico, eu sentar numa porra, numa sala de reunião ali, então, eu não consigo ser isso, eu não consigo também ser isso, entendeu? Não vai rolar, só que quem perde, não somos nós, entendeu? As pessoas fecharam a porta, o problema é delas, entende? Porque você imaginou você, entrar para dentro de uma parada aqui, entende? Que vai te fazer mal, você conviver com aquilo todo dia, você sendo uma pessoa que você não é, para para pensar, para para pensar, eu vestir lá, todo assim social, fazer pose, ficar olhando, pá, tá, cara, por favor, entendeu? Tendo que aprender a cruzar minha perna, não vai rolar, porque eu quero ser feliz, entendeu? Eu quero ser feliz em primeiro lugar, entendeu? Graças a Deus, é uma coisa assim, é uma vitória de Deus mesmo, eu não faço tratamento psiquiátrico, 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 ó gente, por favor, trabalha com a saúde, falando desse jeito, sabe, não faço tratamento assim, não tomo remédio para nada, nem para dormir, nem para depressão, nada, cara, o meu sono, o meu remédio, é o jeito que eu levo a minha vida, entendeu? Então assim, pô, vai me fazer mal? Tô fora, tô fora, entende? Sim, mas eu já me questionei, mas sabe, mas eu já me questionei, quando está dando tudo certo, é fácil falar, no meu caso, tá? Ah, eu sou eu, eu sou, é isso que eu sou, e dando, mas em momentos que eu tô, que deu baixa, que eu te falei que minha vida foi uma montanha russa, eu falo, puta, eu acho que talvez essa minha postura, cara, desculpa, mas às vezes você não ia estar nem vivo, pode ser? Por favor, você não sabe os caminhos, a licença não sabe o caminho, cara, mas que questiona, mas aí, cara, para pra pensar, você tem uma natureza, ponto, você tem tua natureza, você é assim, quem gostar de você, tem que gostar de dizer que você é, porque o que, por que que hoje as pessoas estão depressivas, estão com um monte de problema, por quê? Vive a vida que não é dele, personagem, personagem, igual se eu olhar minha foto no Instagram, cara, pô, a mais linda, parece aquela menininha assim, de 30 anos, de 25 aninhos, 30 aninhos, você botou linha azul, bota filtro, pá, 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 entendeu? A gente entra na vibe, porque todo mundo fazendo, só que a realidade não é essa, a realidade, tô aqui, tenho ruga, tenho, você tá ligado? Eu tô falando? Sim. Então hoje você pode olhar pra trás e falar assim, porra, cara, porra, se eu fosse um cara posturado, se eu usasse um terno, se eu fosse fazer isso, se eu fosse fazer isso, fazer aquilo, eu podia estar lá em cima, pá, porque eu sou um cara foda, não tá, cara, às vezes você podia estar morto. É, não, mas aí já tá, quando eu aceitei isso, eu demorei pra aceitar. Tá o suicídio, fazer, não, pode fazer, vai te cortar, né? Beleza? Entendeu? Pode fazer uma cagada com você mesmo, pá, entendeu? Não, é exatamente isso. A gente não tem que ficar se culpando por aquilo, a gente está aonde a gente tem que estar. É isso aí. Entendeu? Virou um corte. Meu Deus do céu. Sabe? O diretor ali, já foi, já foi, então assim, a gente tem que estar aonde a gente tem que estar. Você aproveitou a oportunidade? Você tentou entrar dentro da porta? A porta fechou pra você? Não é problema seu. Entendeu? Então assim, eu falo isso pra você, porque teve, teve sim, eu já tive esse pensamento, sabe? Falei, porra, será que se eu fizesse um curso de, não é da época que tava lá, ah, cote, vieram pra fazer, ah, costura de imagem. Por que? Porque postura de imagem o quê? Minha imagem, cara. É o meu jeito. Ontem eu tava ali ganhando o Mulher de Sucesso, até agradeço o grupo Top Mérito lá por ter me honrado com isso. Eu vou te falar uma coisa, eu tava de chinelo, de sandália, de bado vestido. Entendeu? Mas por quê? Eu tinha torcido o meu pé faz um mês e meio, mais ou menos, tô com dor no meu tornozelo. Agora tá, vou lá receber um prêmio, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, por favor, me dá um jeito, imagina que eu vou estar lá, eu tenho que pôr uma sandália no meu pé, um tal, pra me ficar lá. Tava lá, cara, o meu jeito. Eu não vou fazer, sacrificar o meu corpo, entendeu? A minha, sentir dor, por uma coisa que pode ser evitada. O que aconteceu com você? Vamos pegar a minha situação como exemplo. eu ia sacrificar ontem, botar uma sandália, porque a sociedade tava exigindo que eu colocasse uma sandália de salto. Você concorda comigo? Concordo. E quem que você tá sentindo dor hoje? Você. Hã? E por quê? E ninguém ia nem lembrar do teu salto do teu chinelo. Ninguém ia lembrar do meu salto, mas eu tava lá, botei chinelinho no pé e pá, entendeu? Tava lá, plena, linda, maravilhosa, só fazendo vídeo, tirando foto. Veja que legal o contraste, né, que eu dei no episódio anterior, se você ainda não assistiu, o episódio anterior, que era o episódio com o pessoal de Curitiba, do Curitiba, com K e Y, a gente também falou sobre isso, teve um recorte ali que a gente fala sobre isso, que eles, pela falta de confiança em receber o prêmio, eles acabaram subindo no palco com a roupa comum, com a roupa que eles tinham ido no evento, mas a roupa ligada estava guardada. Mas eu tenho certeza que a emoção receber o prêmio foi a mesma. Eles não deixaram de subir no palco porque receberam o prêmio. É tanto padrão, cara, lembra antigamente, cara, pessoa de tatuagem, ah, bandido, vamos acabar com isso, vamos parar. Isso já acabou, graças a Deus, isso já acabou. mas no meu ramo não, no individualismo não, lógico que não. Hoje ainda tem preconceito em cima da mulher, tem preconceito, entende? a gente não é avaliado pela nossa capacidade, sabe? É, querem ali, ah, vou falar bonito, ah, gente, acho tão lindo. Cara, mas a vida não é assim, ah, mas não tem justificativa. Entende? Eu não quero, eu não quero, eu não vou mudar a minha essência por nada e nem por ninguém, porque eu sou criatura, eu vim como criatura e ninguém vai me mudar. Entende? Ninguém vai me mudar. O que pode me mudar é o meu criador, se ele achar necessário, até hoje não, eu não achar necessário, porque ele acha engraçado o jeito que eu vivo e ele me ajuda, entendeu? Então é isso aí, cara. Então eu sou uma mulher que agarra oportunidade, pega oportunidade, ajuda as pessoas a crescerem, o que eu mais gosto é ver você, pá, cara, pra cara, que massa, Eu sou provável disso, Daniel. Eu vejo a Tati, ela tem uma bolha, e assim, é muito legal, porque eu conheci várias pessoas a partir da Tati. E eu fui, e quem me apresentou a Tati foi uma amiga, entendeu? Então assim, e eu já apresentei, por exemplo, vocês já levei meu contador lá pra ela, tô aqui tendo a oportunidade de apresentá-la pra vocês, que eu acho que isso que é interessante, a vida da Tati é assim, ela vai criando uma bolha em volta dela, e ela vai ajudando as pessoas, porque ela sabe fazer conexões. Sim. Essa pessoa aqui funciona pra isso, funciona pra aquilo, funciona pra aquilo. Basicamente, o Curitiba Podcast foi isso, exatamente isso. Ah, que massa, cara. Pra construir essas conexões. Sim. Porque é o seguinte, você pega os grandes podcasts, você é uma raiva que eu tenho? É, de verdade, porque eu sou assim, eu comecei, eu sou muito apaixonado por Curitiba, assim, pra mim é incrível aqui. E eu, com toda a estrutura que Curitiba tem, com todas as pessoas, personalidades que Curitiba tem, eu fico muito chateado de vários profissionais terem que ter ido mudar pra São Paulo, ou Rio, agora muito São Paulo, pra acontecer. Isso é absurdo. Kéfera, Fonso Padilha, olha que negócio, a comédia stand-up começou aqui. Começou aqui, imagino. O Diogo Portugal começou aqui. Diogo Portugal, cara. A galera vinha aqui pra mexer. Verdade, velho. Sabe o que aconteceu? Não teve apoio, não teve valorização, a galera não se ajudou. Os caras, São Paulo, agora ele tá voltando aqui com a The House, mas assim, ele teve que ir pra lá, o Fonso Padilha teve que ir pra lá e não precisava. O polo da comédia stand-up era pra ter sido aqui, não foi porque não tinha canais de se valorizar. O que você tem hoje? Pauta na TV de 15, muito de 15 minutos, muito bem selecionada, pra você aparecer ali. Eu resolvi ser essa mídia aqui. Pô, tem tanta gente foda aqui em Curitiba. Vamos dar espaço pra galera, vamos dar voz, vamos mostrar que tem gente foda aqui. Massa, é verdade. É esse que eu quero mudar o status quo. É isso aí. Daqui, a cara daqui. Muda. Essa é a minha briga, entendeu? Pode mudar. Aqui, tá mudando, não eu, né, mas já tá acontecendo alguns shows grandes aqui, já tá começando. Tá começando, velho. Aqui tem mais estrutura, aqui o transporte funciona melhor que São Paulo, aqui tem... É que a gente falou no outro episódio lá, gente. tipo, cara, o que eu acho que o mais legal de você ver essas conexões e entender essa essência e até mesmo nessa nova fase do Curitiba Podcast é que assim, Curitiba é uma cidade inteligente, tecnológica e inovadora. E eu acho que quem empreende em Curitiba, falei isso no outro episódio, tem que respirar esse mesmo ar. É. Tem que saber que você tem... Tem que ter essa segurança de você falar, cara, porque eu tô num lugar bom, eu tô numa... num lugar que me gera oportunidade, entendeu? Que me gera conexões, então às vezes não vou... Ah, vou começar, vou empreender lá em São Paulo. Não, cara, às vezes empreende aqui. Começa aqui em Curitiba, fica bem fechadinho com a tua comunidade. Mano, tem marca daqui que marca daqui. Agora tem poucos podcasts locais, eu sou o que sobrevivia, muitos acabaram, mas teve uma época no áudio que o podcast tava muito mais forte, Curitiba Podcast, tinham vários que eu era amigo de todo mundo. Cara, tinha marca que de vez patrocinou os podcasts locais daqui de Curitiba, patrocinado o fofo. Patrocinado de São Paulo, isso aí é uma sacanagem, bicho. Isso é. Uma sacanagem. E aí, ó, você que tá assistindo isso aqui, falando o comentário dele aqui, isso é sério, hein, gente. Tem amigo empresário, tem amigo empresário, que aqui, ó, raiz aqui, ó, entra em contato com o pessoal aí e vamos patrocinar o negócio. Todo mundo da cidade, traga as personalidades, dou voz pra todo mundo, não importa a opinião, tá tudo aqui, ó. Cara, e tem galera que tem coragem de patrocinar de fora. Infanteador de fora. É verdade. Com a marca aqui. E que orgulho, né, Tati? Porque a Solumed nasce daqui e hoje possui mais de... A tristeza de vocês tá acabando. Tá muito bom. E pra... E começa aqui e hoje tem mais de 60 franquias. Tem mais de 90, né? Mais de 90 franquias pelo Brasil. E a gente tá aí com um projeto massa, cara, um projeto aí de expansão pra 2024. Você já pode contar ou ainda tá em... Não vou contar. Vocês querem saber demais num dia só. Episódio 7. É. Da temporada. Bem massa, cara. É muito bom. Então a gente valoriza o negócio curitibana. É. É isso aí. Empreendedor curitibana. Mas isso que você fala é uma realidade, entendeu? Que nem você tá aí com o teu canal aí, né, trabalhando e pá, pá, pá. Pô, valoriza, né? Investe no negócio. Vamos investir. Vamos se ajudar. Sabe aquela indicação, pá, vamos lá, pá, vamos fazer acontecer. É, exatamente. É isso aí. Quer contar mais alguma curiosidade, Tati? Porque você... Você é cheia de curiosidades magníficas. Eu queria... Deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, se eu começar a falar aqui, não vai ter os outros episódios. Concordo. É, exatamente. Inclusive, é casamenteira, cara. É casamenteira? Tá, caralho. Deixa eu te falar uma coisa. Não, daí você me ferra, cara. Não, não, daí você me ferra. Então é o seguinte, depois que terminar o episódio, desligar as câmeras, você passa o problema pra Tati. Você passa bem certinho o problema pra ela, e ela... Mano, vou te falar, ó, contatinho, contatinho. Imagina, né? Meio esnoivo, todo o respeito pelo meio esnoivo, seis anos de um. Nossa, que... Cara, passando naquela situação... Eu dei conselho pra ele, cara. São os melhores conselhos. Não é um conselho, os melhores conselhos. Conselheira do amor. Não, me dei um conselho junto a uma mensagem que ressuscitou de fruto. Um mês. Dois meses sem falar. Apareceu na hora. Meu Deus, essa mulher tem o poder. Ela sabe exatamente o que foi lá. Mas pra trazer ex? Não, mas... Pra resolver situações. Pra resolver situações. Entendeu? Porque assim, não segue tua vida, não consegue seguir, peraí, que eu vou resolver aqui. E a Tati é magnífica nisso. Magnífica. É, meu filho. Dou a mão. Eu trago o seu amor de volta em 24 horas. Obrigado, não quero nem continuar a conversa com você. Não quero meu amor de volta nem uma hora. O Danio hoje pediu um conselho. Quem? O Danio hoje pediu um conselho. O Danio hoje de como conquistar o novo amor. Nossa! Não, não, não. Conquitar isso aí não é um problema, graças a Deus. Isso é o sobrenome. Vai, pronto. Ah, não. É permanecer. É permanecer. Fazer dar certo. Olha como eu fui um homem... É que pra dar certo... Moda. Não é você dar certo. Os dois tem que fazer dar certo. Exatamente. É. Mas assim... Né? Puxar, né? Às vezes você tá num relacionamento que a pessoa não se tocou ainda. é que você tem que um levantar o outro. É. Verdade, cara. Você tem que puxar. Eu falei, qual que é o... O néctar do... Mas uma hora a gente vai aí, porque tá acabando, tá, gente? Então, tchau pra vocês. Obrigada. Aí, ó. É. Como é que tamo de horário? Tamo... Já estourou bastante. Estourou? 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 Ih, meu Deus. É, sim, verdade. Você vai ter que vir num outro episódio aí. Vai ter que ir. Pô. Aí, se tu der certo, já vai estar estampando tua logo aqui. Você vai querer eu aqui, cara? Foda, cara. Ó, seguinte, o próximo... Não sei não, você vai voltar mesmo. O próximo... É... Vai ser a noite. Vai ser a última gravação do dia. Tá. Mas vamos tomar cerveja. Vamos beber. A gente faz uma live. Vamos beber. Não, live não. Não pode beber. Não, não, porque eu sou muito risco monárquico. Não, a gente não... Não. Vai ser gravado. Vai ser gravado. A gente vai tomar cerveja. Vamos arrumar uma cerveja da hora. É. Vamos falar marca. A gente vai escolher a preferência dela. É. Se quiser falar marca, meus queridos. Exatamente. Pague. É. Obrigado. É isso aí. Exatamente. Depois vem implorar pra fazer comercial aqui, que vai ficar caro, viu? É, é isso aí. Obrigado. Passa teu arroba aí, Tati. Passa teu arroba pra galera aí, porque... Já está na descrição também. É, tem que estar na descrição, cara. Está na descrição. A Tati não sabe a roupa dela, eu sei. É, é Gimenez, T-H-A-T-Y. É. Arroba. Sigam lá a Tati lá, porque a Tati tem um... Tem conteúdo magnífico que está a quarta de manhã. Onde que ela está inspirada, ela mete uma frase... É nos estátulos. Ela mete uma frase linda e fala, cara, e aí... Bom dia! Bom dia! Muito bom, adorei essa mulher. Adorei esse papo, cara. Estava precisando me divertir, cara. É isso aí. O papo foi muito sério. Isso aqui foi a válvula de escape. Me divertiu muito. E me inspirei muito, né? Ah, isso aí é... Vocês me inspiraram também, né? Essa mulher é foda. Tiveram coragem de me convidar aqui pra... Não, isso aí é o primeiro episódio da temporada. Você é a essência de estar aqui. Porque realmente... Feliz pelo convite. Eu gostaria muito que as pessoas que estivessem assistindo isso e vissem isso. Eu acho, cara, porque realmente, assim, você... A gente tem um público muito grande de empreendedor. Né? Aqui. É. E, cara, empreender é isso, cara. Empreender é assim. É aquela caveira. É aquela caveira, cara. Não é fácil. A gente tá aqui, ó... O Dani falou que tá aqui nesse projeto que faz duas semanas, faz às vezes ou menos umas três, quase. Cara, a gente tá aqui sem dormir, quase. A gente vai, você chega aqui no estúdio nove da manhã... Mas é isso, é empreendedor, velho. Isso, é isso. E ninguém vê o bastidor pra lá. E acha que é lindo. Ô, passei três dias sem dormir já. Já passei três dias sem dormir já. E tá só descansar, pá, fechar o olho, pá, entendeu? Então é isso aí, gente. Valeu. Show. Adorei te conhecer. Mais alguma pergunta? Vamos deixar... Porque eu não vou responder. Só pra te avisar, querido. Já pra terminar. Vou fazer uma pergunta. Você vai ficar ereta? Porra, daí você me fode, né? No final, tá vendo? Pode. Isso é empreendedor. Isso é empreendedor. Aham, é, é, aham. Gente, adorei. Obrigado por ter participado do episódio. Vocês aí acompanharam. Comenta. Olha isso aí, ó. Empresário não tem que ser de palco, tem que fazer média, não tem que deixar de ser você. Acho que foi o maior recado que a gente deu aqui. Ela, né? Então, comenta, compartilha, espalha essa palavra com todo mundo, porque é muito importante isso aqui chegar no máximo de pessoas possíveis, principalmente aqui de Curitiba. Né, não? Viva a gente! Viva Curitiba, como diria o Greco. Cara, a Greco é sensacional, gente. Cara, ele tem um carinho, né, pras Curitiba, que, meu Deus, eu não sei o que... Eu não sei o que é Curitiba, você é o Greco, cara. Perde identidade, né? Perde. O Greco é perda identidade, gente. E, galera, obrigado aí, obrigado a todo mundo, obrigado também por estar me recebendo, eu tô adorando isso aqui. Eu também, tô adorando. E, Tati, obrigado mais uma vez, você sabe que eu te amo, né? Cara, você é um fã, né, Bé? Eu também, primeiro, primeiro, segundo. Mais um fã? Agora eu tenho que dar... Mais um fã também? Meu, eu quero muito uma cerveja com essa mulher. Nossa, não tome cerveja comigo, que da última vez, ó, agora eu vou ter que tatuar aqui uma caveira aqui. Eu fechei o braço, ó. Não, mas... Era uma época de vodka. Não, eu prometi, eu prometi com esse cara que eu vou tatuar aqui o símbolo lá do Gentleman lá, que é um clube da Harley lá, e eu vou ter que cumprir, né, cara? Tem que ter palavra, né? Mas é isso aí, gente, adorei, foi muito bom o papo, entende? Foi muito legal, obrigado pela oportunidade, tá? Podem contar comigo, que foi muito legal. Show de bola, Tati. Beleza? Um beijo aí pra galera, né? Foca em mim, por favor. Foca em mim. Pode focar em mim, por gentileza, pra eu poder falar com a galera. Muito obrigado por vocês estarem assistindo a gente, tá bom? Eu venho pra outros episódios, podem ter certeza. É. Mas depende de vocês. Se não, nada feito, querido. Então, você que gostou e quer saber mais novidade, cara, vá fazer campanha pra me voltar, tá bom? Exatamente. Porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Obrigado, querido. Encerrou, perfeito. É isso aí. Fui! Vamos lá. Obrigado.